Tem espaço para reduzir o preço da gasolina? Ó, esse relatório é do dia 24, tá? Tem espaço para reduzir o preço da gasolina em 21 centavos, beleza? E é isso nos principais polos, tá? O diesel tem espaço para cair 25 centavos. Nos polos da Peclobras tem espaço para cair 20 e o diesel 28. O que que isso pode contribuir, tá? Então se a gente pega e tem um ajuste da Peclobras agora, pode ser que tenha uma queda pelo preço de paridade internacional. Você tem uma queda, tem espaço para cair. O relatório da WebCons está mostrando isso, beleza? Com uma reoneração parcial do preço do combustível. No final das contas, acaba que a elevação do preço do combustível pode ficar ali, ó, quase que no zero a zero ou ter uma leve elevação. A consequência disso é você pressionar menos a inflação, tá bom? E aí meio que a coisa se ajusta para o consumidor, fechou?